Fala meus amiguinhos, pra nada, faz tempo que eu não posto nenhum vídeo aqui, mas agora eu quero mostrar o resultado total aqui do nosso lago de piscina Ficou sensacional, mostrar o sistema de filtragem e tudo como tá funcionando, então não perca, vai ser bem na hora, então bora lá Vamos começar com essa pintura na parede, ficou sensacional aí, né, da nossa logo, ficou bem bacana Com nossos colaboradores e amigos aí, ó, ficou bem bacana, top demais o desenho, a raia que não podia ter faltado, ficou sensacional A água tá ainda em processo de tratamento, tá ficando cristalina, é, tá bem cristalina, né, dá pra ver todos os nossos peixes aí Espirararinha, Cascudo, Jundiara, Maruanã, que fica mais no fundo que na superfície, eu acho que é quase de adaptação ainda Mas tá bem da hora, nossa limpeiazinha Vamos pra parte que todo mundo quer, quer saber o nosso Samp, né, nosso Samp tem 2 metros de comprimento Por 69 de largura, tá, ele dá 69 daqui, na parte de dentro, certo Vamos começar a mostrar, aqui eu deixo tampado, ainda não tá finalizado, né, porque aqui vai um deck de madeira ainda Tampando tudo isso aqui, certo E, mas vamos lá, vamos mostrar o nosso sistema aí de filtragem Vou, vou abrir a tampa aqui Vou lá, o porcelanato que a gente pôs Bom, no primeiro compartimento aqui, galera A gente tem o perlon Aí Ui, 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 cocaí Aí temos o perlon Aí temos uma manta de 9 milímetros Duas mantas de 9 milímetros Uma de 12, de 19 E aqui temos três mantas de colchonete, né Que é espuma de colchonete, que é muito boa, segura bastante sujeira Aqui a limpeza, a gente só faz das primeiras duas mantas aí Que cada, uma vez por semana E uma vez por mês, nós faz de todas E embaixo delas aí, a gente estamos com escovas filtrante Na hora que a gente for dar a primeira manutenção nesse santo Vou mostrar pra vocês também, vai ser bem bacana E aí a água passa por baixo lá E vem nas mídias Lembra quando eu estava falando Aqui tem 100 quilos de mídia É Da Bioglass Top demais Estamos Aqui tem quase 300 litros de mídia Tem mídia pra caramba Aqui está o nosso termostato De 12 mil watts Aí a água é captada aqui por cima Com os canos de 100 Tem Dois cotovelo, né Lá embaixo Que é onde faz a conexão Aí eu ponho os canos aqui na parte de cima Passa pra cá Aí a gente tem uma bomba de 20 mil litro hora Que joga Lá No cano de PVC De uma polegada e meia Ou cano de 50 E Uma de 12 mil Ligada bem no mínimo aqui Que é pro filtro V De 55 watts Isso aí, ó Fica ali no cantinho Pra manter a nossa água cristalina E Uma boia Automática Né Vem direto com a água da rua Pra ir repondo Como é pouca água Não precisa de anticlore nem nada É pouquinha água que repõe E já vai direto pro sistema E a captação de água Somente de superfície Aí, ó Quatro bofas De uma polegada e meia Ou cano de 50 Quatro flanges E aí Vem fazendo as curvas E indo pro primeiro estágio lá Curva longa Conselho o povo Que tira bastante A É Pra aumentar bastante A entrada de água Curva seca Eu fiz o teste Tive que Comprar essas outras Porque É Não chegava uma quantidade De água legal Aí eu pus as As curvas longas aí Ficou sensacional Aí Laguinho Top Tive que Tive que Tive que Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.